Galera, é bomba! A gente conseguiu aqui a beta do vídeo. Vocês lembram que eu soltei aí um vídeo falando sobre o vídeo? Se você não viu, você caiu aqui de paraquedas, acessa esse cardzinho que eu vou deixar pra vocês aqui, ó. E vê lá as informações sobre o vídeo. Eu fiz tudo detalhado, certinho, e eu consegui a demo do Residence of Evil Video, que é um jogo baseado aí no Resident Evil. A gente não vai falar tudo que eu falei no vídeo anterior aqui. A gente veio aqui realmente para testar o game. Isso aqui é uma demo que eu consegui baixar aqui no PC. E a gente vai fazer um teste, beleza? Eu sou o Clé RPD, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Vamos testar aí essa demo aí, que está disponível pra gente em New Game. Eu estou aumentando o áudio aqui no OBS pra não ficar muito baixo o jogo, beleza? Galera, é o seguinte, a gente vai estar jogando aqui em 1080p. O jogo não me dá outra opção. Lembrando que o jogo está sendo desenvolvido por apenas um desenvolvedor, ok? Então tudo que a gente vê aqui, tudo que a gente analisar aqui, ainda não está na sua versão final, pois ainda estão trabalhando, não tem data de lançamento nem nada. Eu quero saber de você aí, se você já viu alguma coisa sobre esse jogo, se você já jogou a demo, o que é que você quer saber. Comenta aí nos comentários, que eu quero saber muito o que é que você está achando desse jogo, o que é que você pretende. Ah, galera, e eu tenho uma coisa pra falar mais pra frente aqui durante o vídeo. Não sobre o Visual, mas sim sobre o Resident Evil Code Veronica Remake, beleza? Vou falar mais pra frente, então fica aí. Vamos começar aqui New Game. Bom, galera, é o seguinte, a gente já entrou no game, a gente já começa aqui. Eu não sei se eu estou com arma. Cadê? Ok, vamos... Eita, bexiga, tá... Tá ao contrário? Tá pra atirar no espaço? Ok. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Palsinho do Michael Jackson, ó, 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 ó. Porra! Que cê louco! Ó lá, ó lá, ó, ó. Ô, o Michael Jackson perdeu feio, velho. Bom, bora lá, a gente começou aqui. Isso não lembra muito a delegacia... Delegacia do Code Veronica, né? Que é diferenciada lá. Mas bora lá. Vamos testar aqui. O gamezinho. Como é que entra? Não é que entra, ok. Nossa, que... Neustagia. Eu não sei falar a palavra, bom, enfim. Neustalgia. Acho que é isso. De um clássico Resident com essa câmera assim, parada, travada em certos locais. Típico, né? A gente vai testar o game aqui e analisar como é que ele tá indo. Bom, sobre graficamente ele tá ok, tá bonito. O sistema do Ray Trace. Ó, temos um item ali. Tô andando devagar. Eu peguei alguma coisa. Tem inventário? Inventário não é no I, né? Será que é no ESC? Não. Não, não é no ESC. É F. R recarrega normal. FG. Aqui atira. Bom, parece que não temos inventário. Temos uma velhinha ali, uma larleira. Uma fogueira ali acesa. Vamos no passinho do Michael Jackson. Ver se tem alguma coisa pra cá. Nossa, cara de puzzle ali. Bom, dá pra correr. Ok. Não sei como é que tá a movimentação aqui do inventário. Nem sei se a gente tem. Low cat. Tá fechado. Cara, tá bem bonito. Cara, praticamente tô bem otimizado, hein? Ah, se esse jogo cai na mão da Capcom. Quebrou alguma coisa ali, hein? Você já deve tá falando. O Clay tá cagado de medo ali, hein? Fechado. Ok. Acho que o nosso objetivo maior é só saber como o game está, né? Galera, eu vou baixar mais um pouco o som do game, porque tá muito alto aqui. Baixei no OBS mesmo. E talvez vocês não estejam me escutando claramente. Mas bora lá analisar. Tá, pra cá não vai. Vamos voltar pro salão principal. Nossa, essa câmera... Ok. Vamos voltar. Pode ser que tenha algum zumbi aqui, hein? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ela tá olhando pra... Tinha que ter, né, velho? Tinha que ter, né? Porque se eu não tivesse, não tinha graça. Tinha que ter, né? PQP. Vamos ver pra cá o que é que tem. Eu não vou subir ainda, não. Vamos dar uma olhada aqui o que é que tem. Eu acho que eu gasto umas três balas aqui já, né? Olha essa música, cara. Eu tô me arrepiando todinho, cara. Olha essa... Olha essa iluminação global, velho. Tá trancado, né? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Não tem nada. Eles ainda vão ter que consertar essa questão da câmera, né? Tá muito travada demais em alguns pontos... Da casa a gente não consegue ver. Bora subir. Mas tá bem otimizadozinho, hein? Dá pra cá não dá pra ir, hein? Só temos essa porta. Então, bora lá. Tem uma foto ali dela. Vocês estão vendo? Eu vou dar uma aproximada aí na edição. Um urso no chão. Cara, iluminação global disso aqui. Eu ainda não achei o botão do inventário. Eu nem sei se tem. Dá uma analisada realmente, galera. Essa é a gameplay aqui pra dar uma analisada no cenário. Como é que tá ficando. A gente pegou um nicho, hein? A arma dela deu uma bugada ali. Ah, não. Uma porta abrida. Olha isso, cara. Ó, como eu falei... Eles vão ter... Que dá uma ajeitada. Que meu personagem ficou preso. É... Na questão da câmera. Localização... Da câmera, tá? A gente veio da direita. Vamos entrar aqui. Ok. A qualquer momento eu posso tomar outro susto. Tem coisa aqui pra nós pegar? Será? Creio que não. Bora lá. Cara, livro é o que não falta aqui, né? Tá a hora, hein? É... Nessa demo, o que é que tá acontecendo? Quando você pega a pistola na mão, você não consegue andar, ó. Você só consegue virar. Eu não sei ainda se eles vão... Dar essa consertada aí. Galera, eu quero muito saber o que é que vocês estão achando do game. Olha isso, velho. Eu vou me sentar, Loteiro. Ih, acabou a bala. Ah, olha lá. Eu peguei alguma coisa. Trancada. Ok. Vamos dar uma volta ali. Deixa eu ver por onde é que eu vim. Pra gente não pensar... É... É pra cá? Cadê a escada? Ah, tem um zumbi ali embaixo. Olha lá, olha lá. Olha o cramulhão ali, ó. Eu não sei se eu tenho munição pra ele não, hein? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Agora eu tenho. Passou. Passou. Ó, o pai... O pai tá brabo. Pra pegar a pistola, galera. Se você conseguir baixar a demo... Eu vou deixar na descrição aí. Se você quiser baixar e dar uma... Uma testada na demo. Beleza? Só peço que você me ajude no likezinho aí. E deixa o seu comentário no... No comentário fixado. Que eu vou deixar com o link para... Você tá fazendo esse download aí da demo. O que é que você achou? Se você vai testar. Se você ainda não testou. Ok? Eu vou deixar porque aí eu fico sabendo as opiniões... De vocês, hein? Será que é pra cá? Tem uma escadinha ali, ó. Um pouco alinhatória. Tá, aqui a gente saiu aonde? Cara de puzzle isso aqui, velho. Tá, a gente precisa de um puzzle. Tá, isso aqui é uma sala de puzzle. Não sei se a gente vai completar. Pode ser um livro, hein? Deixa eu voltar aqui. A movimentação de viradela tá um pouco estranha. Pra cá não vai ter. Vamos ver aquele livro ali da cadeira. Tá, temos outra escada com... Aqui, peraí. Sai no mesmo lugar, né? Ok. Tá massa. Olha só. Isso me lembra... Lembrou... Lembrou alguma coisa pra vocês? Se lembrou, pausa o vídeo e coloca aí nos comentários. E daqui a pouco eu falo o que é que lembrou, beleza? Coloca aí nos comentários o que é que lembrou na hora que você entra aqui. Colocou? Espero que tenha pensado o mesmo que eu. A sala do Resident Evil 2 com a Claire. Onde tem aquele tigre lá. Tigre de bengala. Acho que é isso. Tem alguma coisa no olho do bicho? Tem... Era uma chavinha, hein? Aqui não tem nada. Será que tem alguma coisa nos quadros? A gente deu a volta e saiu na sala do piano, hein? Será que tem alguma coisa no piano? Não. A gente encontrou uma chave, certo? É, vamos ver quais portas estavam fechadas. Esses quadros aqui são bem suspeitos, hein? Quais portas estavam fechadas? Eu acho que pra cá, não? Olha o corvo onde está ali, é o miserável. Bora ver, se não vai ser lá em cima mesmo, a gente volta. Ah, foi aqui que a gente escutou aquele barulho de corvo. Essa aqui estava trancada. A gente pegou a chave. Opa! Opa! Ih, rapaz! Acabou as balas. Ah! Eu não sei como é que está a física do jogo. Mas ele me entravou ali. Bom... Ele não segurou igual no Resident Evil 2 pra morder. Agora a câmera bugou e desbugou. Aqui tem cara de ter... De que vai ter erva, né, galera? Lembrando que aqui ainda não é a versão final. Essa demo tem um tempinho aí. Eles ainda não soltaram a atualização. Nossa, cara de puzzle aqui. As portas do leão trancadas. Trancada também. Eu não sei falar inglês, aí ferrou. Que? Nossa, velho. Que medo. Ele re-spawnou. Uma chave. Pode ser de lá, será? Falou, maluco? Hehehehe. Eu acho que dá... É... Não foi? Não é daqui. É de lá mesmo. Nossa, mano. O zumbi não me deixou passar. Eu quero passar o zumbi. O ruim que a câmera é presa, a gente não consegue ver. Ah, consegui acessar o inventário. O inventário tá no... No que, hein, galera? Tá, munição acabou. A gente tem dois cristais. Posso ter esse zumbi espamado de novo ali? Vai ser complicado. Pior que eu não faço ideia onde é que seja esses dois cristais, hein? Eu vou entrar lá de novo. O ruim que... Pra sair. Se ele espamar aqui, ferrou. Pode ser dos dois leões. Não. 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 Pode ser da estátua. Se passam três cristais. Nossa, quer ver o zumbi levantado lá de novo. Quer ver? Dessa vez eu fui mais rápido, otário. Só que eu tô sem bala. O otário sou eu. Eita, miséria. O áudio tá bem alto, hein, galera? Pega, demônio. Tá massa, tá massa. O corvinho ainda tá ali. Vamos ver se tem alguma coisa no salão principal. Tipo, aqui, ó. Um cara de... Bom. Vamos subir novamente. Será que ele zumbi respamou aqui? Eu ainda acho que ainda vai dropar um cristal, hein? Deu uma bugadinha ali, normal. Bugou de novo. Bugou de novo? Eu voltei? Mas por que que eu voltei? Conseguimos. Oh, zumbi, tu é chato, hein? Já que eles respamam zumbi, poderia respamar... Munição, né? Parece que o zumbi de baixo... Espamou de novo. Pai, tá como no pente? Tá aqui. Tá aqui, tem uma sala de puzzle. Ok, 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 entendi agora. Falta só um cristal. Onde será que tá esse cristal, hein? Bora procurar. Onde pode tá esse cristal, hein? Juro pra você que eu não vi até agora. Pode ser que esteja por aqui. Vamos vasculhar. Vamos vasculhar. Vamos vasculhar. Aqui não é. Salão principal. Pau. Não. Possa ser onde o zumbi spamou ali, hein? Poderia ser aqui? Sim. Tem uma estátua ali. Poderia ser lá fora, naquela área de fora, de cima. Também. Calma aí. A movimentação tá muito travada, velho. Relógio? No corvo, será? Na mesa não tá, cara. Qualquer coisa que seja na cozinha também, em algum lugar. Bom, o zumbi daqui evaporou-se Bom, galera Eu acho que por ali não vai ter Alguma coisa, porque a gente já pegou um lá Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui A gente pegou duas chaves Que eu lembro, é um pouco complicado, né? Com essa câmera travada E a gente vai ter que achar mais um cristal ainda Eu tô achando que tem alguma coisa Naquele piano também, né? Porque tá muito óbvio Ele ali Subir aqui O ruim é que o jogo não vai espumar bala, né? Munitions Mas bora lá Tem alguma coisa na mesa aqui, hein? Não, não é Tá trancada Tem aquela porta trancada ali também Que provavelmente vai dar pra gente abrir O jogo tá bugando aqui nessa parte Ó Ele bugou de novo Bugou de novo Calma aí, jogo Deixa eu entrar Desbugou Tem um negócio piscando aqui no chão A gente conseguiu pegar um livro Eu acho que é do piano, hein? Eu acho que eu vou voltar por ali Deu tempo A não ser que o zumbi me segurou ali Não, pra voltar não bugou Só pra ir Tem um... Uma bolinha piscando lá no chão ali Eu já vi alguma... Opa Nossa, que medo, velho Aquilo ali me dá isso aqui, ó Quando troca de câmera Muito rápido É falacia Acho que era o que tinha lá, né? Tem um zumbi ali na frente, ó Ali fora que eu tô vendo Será que aqui vai dar alguma chave? Ou última pedra? É falacia Como é que funciona? Calma aí, vamos ver É falacia É falacia É primeiro Terceiro Terceiro Quinto e sexto Primeiro Terceiro Quinto e sexto Agora vamos ver quantos tem lá Será que tem... Calma aí Tem três Seis Sete Oito Tenho oito, né? Então vai ser dois É fala Si Vai ser dois Quatro Seis Sete Dois Quatro Seis Sete Dois Quatro Seis Sete Dois Quatro Seis Sete A gente pegou o que? A gente pegou alguma coisa Será que a chave? Vamos voltar Não apareceu No inventário Mas a gente fez, né? Será que é que está o zumbi? Acho que não Vamos ver essa porta aqui Agora abriu Era a chave daqui Um quarto Bem suspeito Coisa na mesa? Não Tem que ter alguma coisa aqui, cara Tem uma porta, né? Aparentemente só a porta Bracanada Bem novo aqui, hein? Uma estátua aqui Achei de teto de aranha Mas as velas daqui Nunca derretem Aqui Achei Esse é o último cristal Mas será que vai ter o livro? Matar aquele zumbi Para a gente explorar, né, galera? Tudo pela ciência Concordam? Ih, rapaz Que boas balas Eu estou sem bala Está bem bugada A movimentação dela Mas está bom, né? Para um jogo Que só tem Um desenvolvedor Mais munição Tabuleiro de xadrez Lembra muito Resident Esse tabuleiro Mais alguma coisa? Creio que não, hein? Para cá também não tem Chaleira também não tem Essa porta abrida aqui Acho que não tem nada Acho que agora é só voltar E ir lá Botar o Bregnat Deixa eu ver se eu lembro Agora o mapa Pô, aí é sacanagem Era assim, né? Poderia ter animação Dela saindo do guarda-roupa Para onde é? Para cá, será? É Deve ser para cá Eu acho Que dá para ir por baixo Mas eu vou por aqui Eu já estou aqui, né? Galera, o jogo Está bugando exatamente Nesse lugarzinho aqui Mas fazer o que, né? Bora lá Eu não vou atirar Nesse zumbi Porque pode ser Que tenha um outro Lá embaixo Eu estou com pouca bala Falou, maluco? Aparentemente, não Bom, agora a gente Vai abrir aqui, né? Abriu Eu acho que eu até Já sei onde é Esse Esse coisa Bora lá Lá naquela estátua Onde tem aquele zumbi Chata Do capiroto Fica spamando Olha o outro Capiroto ali também Mas está massa, hein? Está muito bom o game Espero que quando lançar Esteja ótimo Desse jeito Assim também Ok É, por aqui A gente vai passar Pela cozinha Pela cozinha O corvinho do capiroto Ele ainda está ali Será que tem zumbi aqui? Tem não Bora lá Eu sei que Esse vai ter que estar aqui Porque se não tiver Não tem condição Esse certeza Vai estar aqui Falei? Não Era só ter sentado O dele também, né? É que eu queria Que eu não me zabale Eu não sei se vai ter Continuação Assim que a gente Butar o negócio ali É exatamente aqui, ó Ok Já colocamos Bom, galera Parece que é só isso A gente entra lá E a demo Encerra Bom Espero muito Que vocês tenham gostado Desse conteúdo Que a gente trouxe Do vídeo Né? Bom, a demo é só isso É só um puzzle Um puzzle Para a gente fazer aqui Para a gente ver Como é que está sendo a produção Cara, gostei muito Está de parabéns Aqui Por É Tem poucas coisas Mas eu sei que tem mais coisas Do game Só que ainda eles não soltaram Como é apenas um desenvolvedor Demora muito Assim Esse processo Não é tão fácil Produzir um vídeo Jogo Mas gostei muito Só a questão da cutscene ali É da cutscene não Da câmera travada Que tem alguns lugares Que você não consegue ver Bom, quero saber a sua opinião Eu sou o Clay Seja muito bem-vindo Aí se está chegando no canal Aqui agora Curte esse tipo de conteúdo Ou vários outros jogos Vou deixar É O link da demo Para vocês baixarem aí E o cartezinho aqui Do vídeo anterior Que eu fiz Falando sobre o game Beleza? Se não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva aí Que a gente vai trazer Muito mais conteúdo Tanto desse aqui E o que eu queria falar Que eu falei no começo do jogo É o seguinte Eu consegui a demo Do Remark Do Resident Evil Code Veronica E se vocês quiserem Que eu traga esse conteúdo Para cá Para o canal Deixa aqui nos comentários Beleza? Resident Evil Remark Code Veronica Que está sendo produzido Por fãs Tem apenas dois desenvolvedores Também Eu sou o Clay Muito obrigado Por ter assistido Até o próximo vídeo Fui E aí Quinta E aí Música M��이 Música Obrigado.